Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Júnior Votafogo Peço pra você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, ative as notificações E deixa o like no vídeo que é muito importante Quem puder compartilhar para que mais pessoas venham aqui se inscrever Agradeço aí de coração Estamos com a meta de batermos 4 mil inscritos Falta um pouquinho rapaziada, se inscreve aí Eu tô sempre aqui trabalhando, trazendo conteúdo aqui do fogão E o Joel Carlin, será que seria uma boa para o Botafogo? Vou falar aqui um pouquinho sobre esse tema Gatito Fernandes respondeu aí as palavras duríssimas Do ex-membro do Comitê de Futebol do Botafogo E ex-diretor do Monte Negro Bom, surgiu em todos os sites de futebol, em todas as redes sociais Da declaração do Monte Negro Declarações pesadas e duríssimas Chamou o Gatito Fernandes de covarde Que não queria, não quer jogar Atuar no Botafogo E o Gatito veio a público A informação que eu trago aqui do Focam.net Do site do Focam.net O Gatito respondeu da seguinte forma Tá passando na tela de vocês Então fica claro Eu vou defender o Gatito E criticar o Monte Negro Porque quem merece ser criticado É o Monte Negro No qual Se não for O principal É um dos, com certeza Um dos principais Responsáveis pelo rebaixamento do Botafogo Junto com a turma de Montenegro Montenberg Mufarrete Todo esse pessoal Que fizeram parte desse pior time da história do Botafogo Mais partes de caras assim como o Monte Negro Que só sabem conversar Então a situação aí é complicada Espero que o Gatito reduza o seu salário E fique no Botafogo Na próxima temporada Que é muito complicada A situação do Botafogo Na série E a gente lutar Lutar pra gente subir Ser forte Então é isso que a gente espera do Botafogo Quem sabe a informação que Joel Carly poderia retornar ao Botafogo Poderia regressar Ou xerifão Como a galera conhece aí Eu vou dar a minha opinião Quero que você comente a sua também Comente aí nos comentários E vou falar um pouquinho sobre esse assunto Bom O Joel Carly está no Aldersov da Argentina Um time pequeno da Argentina Quase não jogou nessa última temporada Por conta de lesão e etc Mas é o seguinte O Botafogo tem uma multa altíssima Com o Joel Carly Por ação trabalhista Então o Botafogo está conversando com o Argentino Para tentar maneirar ali E combinar as partes O Botafogo paga em parcela Uma parte dessa dívida E o Carly poder Atuar aí em campo É o seguinte O Joel Carly é um jogador De extrema facilidade no jogo aéreo Obviamente é um jogador Um zagueirão lento Eu acho que o Joel Carly Poderia funcionar Como um jogador ali Para compor elenco O Joel Carly é um xerifão O Joel Carly é um cara Que ordena o vestiário Dentro de campo Da raça A alma A camisa O Joel Carly é um jogador que faltou Nesse elenco atual do Botafogo Eu fiquei chateado Eu achei que o Joel Carly não era Para ter saído do Botafogo E quando o Joel Carly sai O que acontece O Botafogo Começa a tomar vários gols De bola parada Bola aérea Coisa que não acontecia Quando tinha Joel Carly em campo Jogador de 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 boa Grande estatura Um jogador de De bom impulso Um jogador forte Um jogador que briga em campo E que honra a camisa do Botafogo Porque A passagem do Joel Carly foi muito boa aqui O zagueirão se firmou Era capitão do time Então eu aceitaria a volta do Joel Carly para isso Compor o elenco Quem sabe Se ele engrenar Melhorar Seu condicionamento físico E etc É o Joel Carly tentar Se titular E fazer aquilo que Falta Nesse elenco de hoje Que falta nesses jogadores Honrar a camisa E ter raça em campo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo E ativa as notificações Que é muito importante Tamo junto Até a próxima